Redação integrada, Fran Cardoso aqui com a gente também. Ô Fran, expectativa grande pro FENATIB, né? O Festival de Teatro pra Crianças e Jovens aqui de Blumenau. Um festival muito legal que tem. Tem muitos grupos confirmados já, Fran? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral Blumenau. O prazo de inscrições acabou no domingo, né? E hoje, então, a comissão organizadora divulgou, foram recebidas 103 inscrições de grupos teatrais de todo o Brasil. Olha só que legal. E esses grupos são de 14 estados brasileiros. O maior número é de São Paulo, 33 grupos. Tem também 24 inscrições, claro, aqui de Santa Catarina. E daí tem de todas as regiões do Brasil, viu? Tem inscrições também do Amazonas, da Bahia, do Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e aí o terceiro com mais inscrições é o Rio Grande do Sul, os gaúchos, 12 grupos gaúchos que se inscreveram. O festival, ele é uma mostra não competitiva e as apresentações, o festival acontece em setembro. As apresentações são em auditórios do Teatro Carlos Gomes, também na sede da Secretaria de Cultura no começo da Rua 15 de novembro e alguns outros palcos alternativos. Um festival muito legal e a gente já está aqui na expectativa, que acontece então em setembro. Agora a comissão organizadora tem um bom trabalho aí, né? Para fazer a seleção entre esses 103 grupos inscritos. A gente espera que venha muita coisa boa por aí.